Opa! Se você quer aprender a como montar um cubo mágico de forma simples, rápida e fácil, esse é o canal certo pra você. Durante 7 vídeos eu vou te ensinar os passos necessários pra solucionar um cubo mágico e eu garanto que se você prestar atenção nesse vídeo e nos próximos desse tutorial, você vai sair desse canal sabendo montar um cubo mágico 3x3. Muita gente acha que é impossível, que é super difícil montar um cubo mágico e isso não é verdade. Você só precisa seguir alguns passos e etapas pra poder resolver qualquer embaralhamento possível de um cubo mágico. E eu vou te ensinar como fazer isso. No vídeo de hoje, que é a primeira parte desse tutorial, nós vamos aprender algumas noções básicas do cubo mágico e como fazer a primeira etapa do cubo, que é a cruz. Então fica nesse vídeo até o final pra não perder nenhuma informação importante. E ah, os capítulos do vídeo já estão divididos, então você pode ir direto à parte que quiser, caso você tenha saído do vídeo e voltou agora, ou caso você precise sair e voltar depois. Pra conferir isso, é só ir na descrição aqui do vídeo e clicar no minuto correspondente ao capítulo que você quer ver. Oi, meu nome é Suzane Coelho e eu tenho esse canal aqui dedicado ao mundo do cubo mágico. Então se esse é um tema que você gosta ou que você esteja começando a gostar por agora, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação que o YouTube enviar aqui do canal. Já aproveita pra deixar o seu like também e vamos só assistir a vinheta e começar com o nosso tutorial de como montar a primeira etapa do cubo mágico de forma simples, rápida e fácil. Galera, a primeira coisa que a gente vai precisar aprender aqui pra conseguir montar um cubo mágico são as notações básicas do cubo, coisas que você precisa saber pra poder montar um cubo mágico. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o cubo mágico são o nome das suas peças aqui e em que elas se diferem. Então eu tenho aqui um cubo mágico tradicional 3x3 e a gente percebe logo que ele tem 6 faces, correto? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E com isso ele também possui 6 cores. Se a gente observar bem, a gente percebe que algumas peças do cubo são diferentes. Por exemplo, essa daqui é diferente dessa, que por sua vez é diferente dessa daqui. Essas peças aqui, ó, que sempre ficam nos centros, são conhecidas a si mesmos, são conhecidas como centros e elas possuem apenas uma cor. O interessante sobre essas peças de centro é que elas nunca mudam. Ou seja, eu posso embaralhar o quanto eu quiser o meu cubo mágico, essas peças aqui de centro, ó, elas nunca vão sair desse lugar. E com isso eu já entro em outra noção básica que a gente tem que saber aí no cubo mágico, que é das cores opostas. Então, por exemplo, algumas cores do cubo sempre vão ser opostas, já que os centros são imutáveis. Eles nunca mudam, então ele sempre vai estar aqui nesse lugar. Logo, se o amarelo, ó, sempre for ficar aqui, o oposto do amarelo, se a gente for olhar lá, é o branco. E eles sempre vão ser cores opostas. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o verde. Se aqui o centro é sempre verde, e o centro que vai determinar a cor aqui, ó, da face inteira, porque o centro é o que não muda, se a gente virar lá, vai ver que o oposto do verde é o azul. E a mesma coisa aqui, ó, com as nossas duas últimas cores opostas, no caso o laranja aqui, se a gente tem esse centro laranja, a gente vira o cubo e vê que o centro oposto do laranja é o vermelho. Então as nossas cores opostas são branco e amarelo, azul e verde, e por último aqui, vermelho e laranja. Voltando lá a comentar sobre as peças do cubo, nós temos também aqui, ó, essas peças de apenas duas cores, são conhecidas como peças de meio, e elas sempre vão estar aqui, ó, no meio do cubo. Ou seja, aqui é uma peça de meio, aqui é uma peça de meio, aqui é outra peça de meio, aqui também, e a gente percebe que pra ser peça de meio tem que ter apenas duas cores. Então aqui nós temos uma cor, duas cores, uma cor, duas cores, uma cor, duas cores. E por último, por sua vez, as peças aqui, ó, que possuem três cores, como essa daqui, por exemplo, que tem vermelho, amarelo e verde, essas peças aqui são conhecidas como quinas aqui do cubo mágico. Então elas ficam basicamente nesse local, nas quinas, então todas as peças que são aqui, ó, nas quinas, são chamadas assim mesmo, de quinas, e elas possuem três cores. Existem seis centros aqui no cubo mágico, ou seja, existem seis peças dessa, existem doze meios aqui pelo cubo mágico, e existem oito quinas também. Então esse é o total aí das peças de cubo mágico, e quais são essas peças, e pelo que elas se caracterizam. É importante vocês saberem também, que como eu disse lá no início, os centros, eles são fixos, eles são imutáveis, então os centros nunca mudam. Mas os meios e as quinas são o que realmente se embaralham no cubo mágico, porém existe um princípio que é, toda quina só pode trocar de lugar com outras quinas, ou seja, nunca uma peça aqui, ó, de três cores vai trocar de lugar com uma peça de duas cores, porque isso é impossível aqui na mecânica do cubo mágico. E assim, por sua vez, todos os meios aqui só podem se trocar de lugar com outros meios, nunca um meio vai trocar de lugar com uma quina, beleza? Então a primeira anotação básica aí do cubo que vocês precisam saber é a questão das peças, e como elas são caracterizadas. A segunda coisa é das cores do cubo e quais são apostas de quais, que eu já falei com vocês. E a terceira coisa, também extremamente importante, é que vocês precisam saber os movimentos básicos do cubo mágico. E por que você precisa saber esses movimentos se você só quer resolver mesmo, nem que seja para resolver só uma vez e depois deixar o cubo lá na estante, o que eu não acho que vai acontecer, mas nem que seja para isso. Você precisa saber esses movimentos básicos do cubo para poder fazer os algoritmos do cubo, porque os algoritmos são lidos, são escritos com os movimentos básicos do cubo. Então é para isso que os movimentos são importantes. Cada movimento básico do cubo foi nomeado com a letra inicial do nome do movimento, só que em inglês, de cada face do cubo. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa camada aqui, é conhecida como front, F, camada F, que é a camada de frente aqui do cubo mágico, beleza? Aqui nós temos a camada da esquerda, esquerda em inglês é left, então essa é a camada L do cubo mágico. Se a gente mexer aqui, ó, essa camada, a gente vai estar mexendo na camada esquerda do cubo, a camada L. Aqui nós temos a camada direita do cubo, ou seja, em inglês, direita, right. Então aqui nós temos a camada R do cubo. Se a gente mexer aqui nessa camada, a gente vai estar mexendo na camada R do cubo mágico. Aqui embaixo, se a gente mexer nessa camada aqui, ó, essa camada é conhecida como down, que é a camada lá de baixo, né, D, camada D. Então se eu mexer nessa camada aqui, eu vou estar mexendo na camada D do cubo mágico. Aqui em cima nós temos a camada U, a camada up, em cima. Então aqui na camada U do cubo, esses movimentos aqui, ó. E por último, lá atrás, no beck do cubo, camada B de beck, nós temos aqui, ó, essa camada aqui, que é a camada B do cubo mágico. Agora que vocês já sabem as seis letras aí dos seis movimentos básicos do cubo, a gente tem que saber também a questão de se o movimento é horário, anti-horário ou duplo. Então, por exemplo, existem movimentos que podem ser no sentido horário do cubo, como existem movimentos que podem ser no sentido anti-horário. Calma que eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a camada F do cubo. Vamos imaginar que tem um relógio, literalmente um relógio, desenhado aqui nessa camada F do cubo. Se a gente quiser fazer um movimento no sentido horário, o relógio, ele gira no sentido horário assim. Vocês concordam comigo? Então o movimento F no sentido horário seria exatamente esse movimento aqui, por causa desse sentido que o relógio gira quando ele tá no sentido horário. Da mesma forma, se a gente quiser fazer aqui um movimento de sentido anti-horário, como é que a gente faria isso? A gente pega aqui, ó, se o relógio no sentido horário faz assim, o relógio no sentido anti-horário faz assim. Então isso aqui é o movimento anti-horário do cubo mágico. E pra fazer esse movimento, a gente faz exatamente, move aqui o cubo, a camada que a gente quer, no sentido anti-horário. Então a gente faz isso aqui com essa camada, beleza? E pra denominar se o movimento é horário ou anti-horário, no sentido anti-horário, a gente coloca ali, ó, um símbolozinho de parágrafo logo depois do movimento. No caso, se for o sentido horário no cubo mágico, seria, por exemplo, F. Se for no sentido anti-horário, seria F linha. A gente coloca uma linhazinha ali pra determinar que é um sentido anti-horário, beleza? Da mesma forma que existem movimentos no sentido horário e anti-horário, também existem movimentos duplos, que no caso seria aqui, ó, um F2. Nesses movimentos não vai importar se é no sentido horário ou anti-horário, porque não faz diferença, já que você vai estar movendo duas vezes o cubo, não importa. Se eu fizer assim no sentido horário, um, dois, vai ficar dessa forma. Se eu voltar lá e fizer no sentido anti-horário duas vezes, um, dois, vai dar exatamente na mesma coisa, tá? Então, não importa se é horário ou anti-horário nessa parte aqui. Se o seu movimento vier seguido de um dois, quer dizer que você vai ter que fazer aquela camada duas vezes, tá? Então, por exemplo, aqui, se tiver um B2 na nossa anotação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá na camada B, camada back do cubo, então a camada lá de trás, e fazer duas vezes. Então, nesse caso aqui, ó, uma, duas. Não importa se é no sentido horário ou anti-horário, beleza? Então, só pra mostrar a vocês, a camada F aqui, eu já mostrei como é no horário ou anti-horário. Se for, por exemplo, a camada aqui, ó, da esquerda, camada L, como é que a gente saberia? Existe uma dica que eu dou a vocês, que, por exemplo, se você não souber, olhando aqui, ó, qual é o sentido horário, qual é o sentido anti-horário, você coloca essa camada aqui, ó. Não mexe demais o cubo pra você não acabar se confundindo, mas bem suavemente, você pega aqui a camada que você quer saber qual é o horário, qual é o anti-horário, e coloca ela aqui na sua frente, ó. Lembra o verde antes que tava na minha frente, agora é o vermelho que tá na minha frente. Se eu quiser fazer o vermelho no sentido horário, eu faço isso aqui, correto? Então, vermelho no sentido horário é esse movimento aqui. Só que, lembrando que a gente tava com o verde na nossa frente, né? Então, ó, verde na frente de novo, vermelho aqui, né, que é a nossa camada da esquerda, no sentido horário, seria dessa forma daqui, e no sentido anti-horário, já dizendo, seria assim. Mesma coisa aqui, ó, se a gente quiser saber a nossa camada da direita, a nossa camada R, como é que a gente saberia? A gente coloca aqui, ó, ela na nossa frente, e vê como é o sentido horário na camada R. É esse daqui. Então, esse daqui é o sentido horário da camada R, esse movimento aqui. Da mesma forma, se a gente quisesse fazer R anti-horário, a gente vira aqui, ó, anti-horário é dessa forma daqui. Então, a gente vai, e o anti-horário do movimento R é esse daqui, beleza, galera? Na camada D aqui, ó, essa camada aqui, D, é a mesma coisa, ó, a gente sabe que o verde é o que tava na nossa frente de início, então a gente fica com isso na cabeça. No meu cubo aqui, no caso, é o verde, mas no seu cubo pode ser qualquer outra cor. Sempre vai ser um pouco diferente isso, até nos embaralhamentos, isso nunca vai ser o mesmo embaralhamento, mas se baseiem aqui, como eu tô dizendo pra vocês. Aí a gente lembra qual é a cor que tava aqui na nossa frente, e, por exemplo, eu quero ver nessa camada D, essa camada aqui de baixo, como é que eu faço? Eu vou levantar aqui e ver, sentido horário é esse movimento aqui. Então, ó, volta aqui, o verde, já sei exatamente como é meu sentido horário. O sentido horário é esse movimento aqui, ó. Se o cubo tava assim, eu quero fazer um D horário, esse movimento. Se eu quiser fazer um D anti-horário, é só voltar, e D anti-horário é esse movimento aqui, beleza? E assim, por seguinte, vou fazer um pouco mais rápido agora, porque eu acho que já deu pra pegar a noção. Aqui do U, o horário é esse movimento aqui, ó. Então, isso daqui é um U horário. Da mesma forma, se eu quiser fazer um U anti-horário, eu faço isso daqui, ó. Esse movimento aqui. E a mesma coisa lá atrás, no B, talvez seja um pouco mais difícil, porque você vai ter que girar mais o cubo pra poder enxergar. Mas, ó, verde é a minha frente, lembro disso. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar o B na minha frente pra poder saber. Horário é esse sentido aqui, ó. Isso daqui é o horário. Então, esse movimento aqui é o horário, ó. Eu vou voltar lá com o verde na minha frente, mas sabendo que o B horário é fazer esse movimento aqui na camada B, tá? A B tá assim, e isso aqui é B horário. Da mesma forma, B anti-horário é fazendo isso daqui, beleza? Esse movimento aqui é B anti-horário. E agora que a gente já sabe aí as notações básicas do cubo mágico, coisa que a gente precisa saber pra poder montar o cubo, nós podemos ir agora pra primeira etapa do cubo mágico, que é a cruz. Então, eu vou embaralhar o meu cubo aqui, ó, e a gente vai fazer uma cruz, que é a primeira etapa do cubo. E calma que eu vou mostrar isso tudinho a vocês. Galera, a minha recomendação é que vocês comecem fazendo a cruz na face branca, ou seja, uma cruz branca. Essa é a primeira etapa que a gente vai ter aqui pra resolver o nosso cubo mágico. O intuito de definir uma cor pra fazer essa primeira etapa é apenas pra deixar mais simples de enxergar, mais fácil. Mas você pode fazer sua cruz inicial aí, ó, em qualquer cor do cubo. Porém, pra simplificar a visualização aqui no vídeo, no tutorial, eu vou fazer essa cruz inicial no branco, beleza? Então, aqui, ó, lembrando que os centros são sempre fixos. Então, eu quero que vocês reparem aqui, ó, nesses centros que estão aqui, no caso, no centro branco, azul e laranja. Reparem neles enquanto eu movimento aqui, ó, o cubo mágico. Repara que esses centros nunca vão sair do lugar. Vão estar sempre aqui, os centros não mudam, independente do movimento que eu faça aqui no cubo, beleza? Como vocês puderam ver aí. Então, nosso primeiro passo aqui no cubo mágico, a gente vai pegar e vai fazer uma cruz branca. Quando terminar esse primeiro passo, nosso cubo tem que estar exatamente assim, ó, com uma cruz branca. Pra fazer esse passo, além de deixar só com uma cruz branca, a gente tem que deixar com os meios correspondentes aqui, ó, das cores da cruz, também certinhos. Então, por exemplo, se aqui é verde, aqui também é verde. Se aqui é laranja, aqui é laranja. Se aqui é azul, aqui tem que ser azul. E se aqui é vermelho, aqui tem que ser vermelho. Lembrando que o vermelho sempre vai ser oposto do laranja e o verde sempre vai ser oposto do azul, como o branco sempre vai ser oposto do amarelo. E outra recomendação minha é que você comece desde agora a sempre deixar o seu branco na parte de baixo. Então, o seu cinto branco sempre vai ficar aqui, ó, na sua parte de baixo do cubo. Você sempre vai estar com o amarelo pra cima, beleza? Então, vocês já sabem qual é esse primeiro passo. O primeiro passo é justamente fazer aqui, ó, uma cruz branca com os meios correspondendo à sua cor correta. No caso, a gente vai ter aqui, ó, uma peça branca com cada cor, com exceção do amarelo, né, que tá oposto do branco. Não teria como eles estarem juntos. Mas aqui, ó, branco e laranja, branco e azul, branco e vermelho e branco e verde aqui. E também não basta ser uma cruz branca aqui, ó, ter os quatro meios brancos aqui no centro branco, não basta ser assim. Também não pode estar aqui, ó, não pode estar os meios aqui das laterais desalinhados, sem estarem corretos. Por exemplo, aqui é laranja, aqui é azul, não pode ser dessa forma, beleza? Aqui é a mesma coisa. Eles sempre vão ter que estar alinhados corretamente, só assim que a nossa cruz branca vai estar certa, beleza? E pra fazer isso, você pode brincar aí no seu cubo mágico, porque essa etapa é uma etapa muito intuitiva. Não existe uma fórmula certa pra ela, tá? Então você pode brincar aí no seu cubo mágico, tentando, movendo aqui as peças brancas pro centro branco, né, os meios brancos pro centro branco. Você vai ignorar as esquinas nessa primeira etapa do cubo, e aí você vai brincando, tentando encaixar e fazer a sua cruz, beleza? Mas lembrando que isso aqui também tem que estar alinhado, os meios da cruz branca também tem que estar alinhados. Então, aqui no caso tá tudo errado, ó, não pode ser assim. Vai brincando no seu cubo aí e vê se você consegue fazer essa cruz branca dessa forma daqui, que é a forma correta dela estar. Mas galera, se você estiver achando muito difícil fazer a cruz do branco aqui, ó, se você não estiver conseguindo alinhar os meios corretamente, podem ficar tranquilos, porque eu tenho uma dica que vai ajudar vocês a completarem essa etapa. E pra isso, o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai fazer uma cruz branca, quatro meios brancos aqui formando uma cruz, só que no centro amarelo, que é a cor oposta do branco, beleza? Então, a gente vai pegar aqui, ó, e vai colocar quatro peças brancas no centro amarelo. Depois disso, a gente vai jogar essas quatro peças brancas lá pro centro branco, mas isso é pra depois do vida. Vamos primeiro aprender como colocar esses quatro meios aqui, ó, em torno do centro amarelo. Como eu disse, galera, a gente sempre vai tentar segurar nosso cubo com o branco lá embaixo. Então, o branco sempre no topo e o amarelo aqui, ó, em cima. Como é que a gente sabe o que é o branco? A gente procura o centro branco, porque os centros nunca mudam e os centros são quem define que lado é aquele, que face é aquela, beleza? Então, centro amarelo aqui, ó, sempre pra cima. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, e vai procurar onde é que tem um meio que seja branco. Então, a gente vai ignorar as esquinas, a gente vai ignorar aquelas peças de três cores, e vai só reparar aqui, ó, nos meios agora do cubo mágico. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, aqui um branco, ó, um meio branco e verde. Então, o que é que eu tenho que fazer com esse meio aqui, ó, que estiver branco? Eu tenho que colocar ele lá no centro amarelo. Então, com o dedo mesmo, ó, você vê. Essa peça branca aqui tem que vir pra cá, né? Então, como é que a gente faz? Ó, desse movimento aqui, ó, a gente coloca aqui. E pode ignorar essa quina aqui, tá? A gente não vai ligar pras esquinas agora, a gente só vai reparar mesmo nos meios. E aqui, acontece de estar certo, mas como a gente tá jogando lá pro centro amarelo, a gente não vai ter que se preocupar com essa ligação aqui dos meios. Então, aqui é a mesma coisa, ó, por exemplo, nós temos um meio branco, e eu preciso jogar ele aqui pra cima, por exemplo, que é pra juntar com o centro amarelo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, qual é o movimento que eu tenho que fazer pra essa peça vir pra cá? Eu tenho que levantá-la. Então, eu vou e levanto aqui e trago ela pro centro amarelo. E, ó, que aqui não tá certo, mas não tem problema, não precisa. Nesse primeiro momento, não precisa tá certo aqui. Só tem que tá certo aqui quando já estiver lá no centro branco. E agora não tá. Tá aqui os meios brancos no centro amarelo. Então, agora a gente vai girar um pouco o cubo dessa forma aqui, ó. Sempre mantendo o branco lá embaixo, o amarelo em cima, mas a gente pode girar dessa forma daqui, ó, pra poder procurar algo mais no cubo. E é isso que a gente faz. Aí, por exemplo, se eu parar aqui, ó, eu vejo que tem um meio logo aqui, mais uma vez. Então, como é que eu faço pra colocar esse meio lá em cima? Eu venho aqui, ó, com o dedo e vejo. Então, eu jogo esse meio lá pra cima. E agora percebam que eu já tenho três meios aqui, ó, no centro amarelo, e só tá faltando esse. Aí eu, mais uma vez, giro aqui o cubo, ó, e procuro. Ele não estiver por aqui, em nenhum lugar daqui, ó, dessas duas primeiras camadas aqui, se ele não estiver em nenhum lugar daqui, a gente pode olhar lá no branco. Mas sem tentar se perder, sem girar muito o cubo pra não se perder. A gente viu, ó, tá aqui. Então, a gente segura e gira o cubo pra poder ficar mais perto, ó. Eu não tirei o dedo daqui, então eu sei que tá aqui esse meio. Eu vou pegar e vou ver onde é que ele tem que entrar aqui nessa parte de cima. Esse meio tem que vir pra cá, certo? Porque é o único local vazio, que ainda não tem meio branco, nesse centro amarelo. Então, essa peça daqui tem que vir pra cá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, se tiver aqui, ó, na nossa frente, percebam que tá aqui na nossa frente, o lugar que falta colocar um branco, e o branco tá logo aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai girar aqui, ó. Aí o branco veio pra cá. E pra colocar essa peça aqui, é bem simples. É só girar aqui mais uma vez. E a gente vai colocar essa peça branca aqui. Vamos ignorar essas duas esquinas aqui, ó. Elas podiam não estar nesse lugar, não faz diferença nesse momento do aprendizado. A gente só tem que ter certeza que nós temos uma cruz branca no centro amarelo. Então, aqui é branco, aqui é branco, aqui é branco, aqui é branco. Então, a gente completou aí, ó, essa primeira etapa nossa, beleza? E agora, o que é que a gente tem que fazer? Agora, a gente vai pegar esses meios aqui, brancos, e vai jogar lá pro centro branco, que é como deveria estar inicialmente. Vocês lembram que deveria estar uma cruz aqui, ó, no centro branco? Então, é isso que a gente vai fazer, com os meios alinhados. Todo esse processo de poder jogar as peças aqui, ó, pro centro amarelo, é justamente pra gente ter uma facilidade maior pra poder ajeitar os meios, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, se a gente tá olhando, a gente procura. Esse daqui é um meio que tem branco, beleza? Lembrando que tem que tá alinhado aqui também, tem que tá a mesma cor nessa parte aqui do meio. Então, se aqui é vermelho, aqui tem que ser vermelho, concordam comigo? E o que é que a gente faz agora? A gente procura onde é que tá esse vermelho. Então, a gente nunca vai girar aqui e tirar o branco de lá de baixo. O branco sempre vai tá na nossa base, beleza? E o amarelo sempre em cima. Mas a gente pode girar o cubo, ó, dessa forma daqui. A gente pode girar aqui, ó, e virando assim, até a gente achar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, vermelho, eu preciso procurar o centro vermelho. Onde é que tá esse centro vermelho? Tá aqui. Então, eu vou pegar, ó, essa peça e vou juntar lá com o centro vermelho, beleza? Depois que eu fizer isso, eu vou segurar aqui o amarelo lá em cima e vou fazer um F2. Vocês lembram dos movimentos que eu ensinei a vocês? Eu vou segurar aqui, ó, com o meio que eu quero mandar lá pro branco na minha frente. Então, aqui na minha frente, né, que a gente já fez aqui, ó, e alinhou o vermelho com o vermelho. E eu vou fazer um F2 pra poder jogar lá pro branco. Ou seja, essa peça que tá aqui, ó, que é vermelha e branca, ela vai vir pra cá. Que vai ficar, no caso, branca e vermelha. Então, dessa forma, a gente faz aqui, ó, F2. Quando a gente olhar, o branco vai tá aqui, correspondendo também os centros aqui, esses dois centros. Então, quando a gente jogar lá pra baixo e olhar, ó, o meio já vai tá no centro branco. E esse meio aqui também já vai tá correspondente com a mesma cor, beleza? Aí, mais uma vez, o que a gente faz? Branco lá pra baixo, sempre branco lá pra baixo. E procurar a próxima, o próximo meio pra gente jogar lá pro branco. Então, por exemplo, se eu virar aqui, ó, nós temos essa peça, que é laranja e branca. Só que aqui é o centro azul, não é o centro laranja. Eu preciso colocar esse laranja junto com o centro laranja. Aí eu procuro, ó. Aqui é vermelho, não é? Aí eu olho aqui, aqui é laranja. Então, o que é que eu faço? Eu pego essa peça daqui, ó, e alinho com o laranja, com o centro laranja. E agora, mais uma vez, ó, branco tá lá embaixo, beleza? O que é que a gente vai fazer? F, dois aqui, e o laranja com o branco vai descer aqui pra baixo. Agora a gente já tem dois meios aqui no branco, ó, e o centro tá correspondendo com o meio. Aqui também, no caso desse laranja e aqui do vermelho, ó, que a gente não tirou do lugar, beleza? Aí agora, mais uma vez, branco lá embaixo, amarelo em cima, a gente procura a próxima peça. No caso, essa daqui, ó, se eu virar, eu tenho branco e verde, esse meio aqui, branco e verde, e ele já tá correspondendo aqui com o centro verde. Então, eu nem preciso procurar nada de correspondência, eu só preciso jogar ele lá pro branco. Vocês verem que tá vazio aqui, ó, o lugar que ele vai entrar. E o que é que eu faço? F, duas vezes aqui, ó, e ele vem pro branco, beleza? Sai daqui de cima e vem aqui pra baixo, já, com as cores correspondentes aqui do centro e do meio. Aí agora a gente volta lá pro amarelo, ó, e só tá faltando essa. E, consequentemente, lá no branco também só tá faltando uma peça. E é exatamente onde esse azul vai entrar. Porque se eu virar aqui, ó, é um meio branco e azul, só que tá no centro vermelho. Onde é que tá o centro azul? O centro azul tá aqui. Então eu pego esse meio, coloco lá pra ficar alinhado as cores. E agora é só jogar lá pro branco, que é exatamente onde tá faltando, ó. Tem uma peça branca. Então eu faço um F2 e jogo lá pro branco, beleza? E agora eu tenho aqui, ó, uma cruz branca com todos os meios correspondentes nas cores. E é assim que identificar essa nossa primeira camada. As quinas aqui não importam. Eu só preciso ter esses meios aqui correspondentes no centro branco. Então é assim que nosso cubo deve tá após a gente fazer essa primeira camada. Só um exemplo aqui, ó, fingindo que a gente ainda tá fazendo nossa cruz no amarelo, no centro amarelo, nossa cruz branca no centro amarelo. A gente já tem esses dois meios aqui, ó, no centro branco. Mas agora digamos que a gente tá procurando aqui no cubo e a gente viu esse daqui. Tá lá embaixo, ó, em que posição estranha. Como é que a gente vai fazer pra poder pegar esse meio e colocar aqui em cima? Percebam que como já tem aqui, ó, se a gente reparar isso aqui, nesse eixo a gente já tem um branco. Então se eu mexer aqui, ó, eu vou acabar tirando aquele branco. E nem vou trazer pro lugar certo. Então o que é que eu faço? Eu primeiro vejo um meio que não tem branco. A gente não quer tirar ele de lá, a gente quer deixar ele resolvido. Então eu coloco aqui, ó, esse meio que não tá resolvido aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar e ver como é que eu boto essa peça aqui, ó, aqui em cima. Se a gente fizer assim, não vai dar, ela vai ficar aqui na lateral. Então quando ela tá aqui na lateral, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente pode virar ou pra cá ou pro outro lado também. E aí ela vai ficar numa lateral aqui, ó, da segunda camada. O que já melhora a nossa vida. Porque agora é só a gente subir lá pra cima, pro centro amarelo. Mas já tem uma peça aqui, ó. Mais uma vez uma peça aqui empatando a gente de poder colocar esse vermelho lá. Porque senão a gente vai tirar uma peça pela outra, não vale a pena. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ver um meio aqui, ó, que ainda não tem branco. Ou seja, pode ser esse e pode ser esse. O que é que a gente faz? A gente coloca ele no lugar daquele que já tá resolvido. Porque esse daqui a gente pode trocar, porque ainda não tem branco. Mas aqui a gente não pode trocar, porque tem branco. Então eu vou colocar ele aqui, ó, no lugar desse. Vou tirar esse daqui que já tá resolvido. E agora eu posso levantar essa peça e encaixar ela aqui no nosso centro amarelo. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Os outros vídeos desse tutorial se encontram na playlist Como Montar o Cubo Mágico aqui do canal. Ou se você preferir, é só clicar aqui no card e ir direto ao segundo vídeo dessa série. Espero muito que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Se você aprendeu tudo certinho ou se ficou com alguma dúvida, me ajude a saber isso deixando seu feedback em forma de comentário nesse vídeo aqui, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Vídeos de tutorial dão muito trabalho de fazer, Então eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, pra mostrar o seu apoio aí, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho